Esse canal tem o apoio da Too Easy Travel. Quer fazer intercâmbio? Entre em contato hoje mesmo. Mencione que assistiu esse vídeo e ganhe um desconto especial no seu pacote de intercâmbio. Vamos comer crepes. Tô tomando um cafezinho aqui. O Thiago pegou um ali. O que que tem aí dentro? É prango com molho branco. E o meu é só ovo e queixo. E tomate. A pessoa já entra num restaurante pensando no que ela vai comer de doce. Essa pessoa sou eu. No restaurante pensando qual doce vai assistir pra você tirar foto. Não, eu já penso. Qual comida salgada eu peço que vai ser pequena pra poder caber o doce? Essa já é a minha linha de pensamento, entendeu? Olha que crepe maravilhoso. E aí, tá bom? Aqui nesse relacionamento a gente tem um dilema que é... Eu não gosto de coisa doce com banana. E o Thiago ama coisa doce com banana. E aí ele tá falando que o crepe seria muito melhor com banana. Mentira. Morango muito superior. Morango é muito superior a banana. Responda aí nos comentários. Responda aí nos comentários. Crepe com banana ou morango? Não vale falar os dois. Olha que lindo. Dá pra ver as pistas de esqui hoje, ó. Dá pra ver certinho ali. Tá um dia belíssimo de sol. A neve já derreteu, ó. Tá só os restos. Só as pedronas. A gente tá aqui no centrinho de Whistler aqui. Eles chamam de Village, né? Que é a parte aqui que tem os hotéis, os restaurantes. Normalmente é a parte onde o pessoal que fica o dia inteiro na montanha esquiando vem aqui só a noite pra comer e dormir. Gastadinha? Mas a gente que não esquia, não é mesmo? A gente vem pra dar rolê. E a gente tá procurando uma blusa de frio pro Thiago porque ele... Ele tá... Tá difícil. Tá difícil. Eu nem quero, mano. Aqui tem várias lojas que vendem, tipo, roupa boa de frio, tipo a North Face, tem a Ed Bauer, tem a Gap. Enfim, tem várias marcas dessas que vendem roupa de frio. Ah, isso aí é Whistler, né? O principal aí de Whistler. Main Street, tá ligado? Onde tudo acontece. Tudo acontece. Você vê que tá lotada a cidade. Tá bombando, tá bombando, tá bombando. Bombando, segunda-feira-tarde. Cara, tem até mais gente do que eu esperava, na verdade. Tá lindo, sim. Plá! Cheio pra Whistler. E olha aqui, ó. Caramba, como tá frio, velho. Nossa, como que você conseguiu fazer essa piada tão rápido? O que que aconteceu? O XR dele serve. Serve? Ficou bonita. A gente tá vendo roupa de frio aqui na Ed Bauer. Aqui tá tudo 50% de desconto, as camisetas. O Thiago já achou algumas que servem pra ele, que tão bem boas, né, o tamanho. Bem bom. Não ficou apertado, nem nada. 15 dólares. Os moletonszinhos tá 25% off. Ali tá 50%. E tem jeans também. Mostra as suas comprinhas, meninas. Ah, eu comprei essa jaqueta aqui do Jonas, do Dark. Ficou igualzinho. Põe a toquinha, põe a toquinha, põe a toquinha. Aí, ó, perfeito. Perfeito, amor. Você tá o próprio menino do Dark. Parabéns. E tava 50% de desconto, as jaquetas. Não, foi maravilhoso, né? Essa camiseta véia aqui, você pegou? Essa blusa véia. Essa blusa véia. O Thiago, ele é o tipo de pessoa que ele compra e já sai usando, entendeu? Ele não tem paciência de esperar. Ele pegou essa daqui, que é bem quentinha. Tem até uns bolsinhos, ó. De 165 por 80, sei lá. Tava bem bom o preço. Mas essa daqui é bem quentinha. Essa daqui é mais pra chuva só. Então é perfeita pra Vancouver, na verdade. Agora o Thiago tem uma blusa amarela. Igual a minha. Apesar que a minha é um pouco mais mostarda. A gente tá de quente, tipo, mostarda agora. Ai, não. A gente tá de quente, tipo, mostarda. Meu Deus, babis. Agora nós somos catinho com mostarda. O próprio casal catinho com mostarda, perfeito. A gente tá meio McDonald's também, né? Nossa, tá perdendo fome. Nossa, menino. Que loucura. Ó, aqui é o hotel que a gente tá ficando. E aí daqui ali, ó, no fundinho, dá pra ver a montanha, ó. Do povo esquiando, um é cima. Agora a gente vai buscar os feed-dinhos pra ir na natureza. Bom, mostrar pra vocês, então, rapidinho o que a gente comprou lá na loja. O Thiago comprou essa capa de chuva amarela que vocês viram ele vestindo. E esse casaco aqui, que é bem bom, bem quentinho. Aí eu comprei essa toquinha, tava na promoção, tava tudo com 50% de desconto. Então, essa toquinha tava 30 e pouquinho. R$39,99 e aí 50% off. E o Thiago pegou umas camisetas, ó. Que tinha... Tinha do tamanho dele e vestiu super bem. Então ele pegou essas simplesinhas assim, ó. Azul. Essa daqui que é bem bonitinha. Que tem uma estampa de... Uma estampa 100% Canadá, ó. Muito bonitinha essa estampa. E mais uma outra aqui também com estampa de outdoors, montanhas e etc. Olha só ele de camiseta falando que ele gosta de outdoors. Nem gosta. Adventure is calling. The wild is waiting. The wild is waiting. Ó, ó. Que que é isso, hein? Olha. Ó, 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 ó. Arrasou. O que que eu comprei foi uma toquinha de R$5,00. R$5,00. Na verdade ela é R$50,00 a Natal com desconto. Sim. O que você achou? Achei top, hein. Ficou fofa, né? Cadê o desfile? Desfile da porra? Desfile da Babs. É o desfile da tora. Ficou ótimo esse desfile que você fez aí. Isso. Balança o pompom, caralho. Agora roda, roda. Aê, caralho. Labrintite, menino. Depois de uma idade não dá pra fazer mais isso, não. Vou passear, vamos ver as montanhas, as neves, os lagos. Ai, meu Deus do céu, quase caí. Será que vai tá congelado o suficiente pra eu poder patinar? Eu acho que não, tá bom calor lá fora, né? Tá. Tipo assim, calor pra lá do congelado, no caso. Let's go, family! Você não vai não, Link. Você não vai, Link. Você vai ficar aí. E o Link tem medo de pôr a coleira, não sei porquê. É bom. Ele adora passear, mas ele tem medo de pôr a coleira. Pronto. Calma. Eu já vou até sair com um saquinho de cocô na mão, porque o Link, ele é expert em cagar no corredor do hotel. Estamos aqui no meio do lago. Ó, esse lago aqui tá congelado, mas ele já não tá mais muito congelado, entendeu? A água já tá começando a dar uma... O gelo tá começando a derreter. Tem umas partes ali, ó, que já tá derretido, tá vendo? Então não tá muito seguro pra pisar aqui, não. Aí a gente tá aqui nesse deckzinho de madeira, porque é mais seguro, né? Ó, o Link foi lá no lago. Só que ele tem 6 quilos, né? Eu tenho 60. Eu não posso. Né, Link? Né, meu amor? Você foi no lago? Ó. Aqui no deck tem essa escadinha, porque, né, quando tá no verão, o pessoal usa pra ir no lago. Porém, agora que tá frio, o pessoal também usa pra ir no lago. Tá vendo o buraco? O pessoal fez esse buraco, porque daí eles mergulham embaixo do gelo. Vai lá, Cissa, vai no gelo. Vai lá. As patinhas na neve, as patinhas na neve. Ó, a gente sentou aqui no deck. E olha como tá derretendo a neve, tá vendo? Ó, o lago, ele tá congelado, porém, não muito mais, ó. Já tá meio... Meio slushy. Ou seja, a gente que é adulto aqui, né? Adulto não, é... Humanos grandes, a gente não pode pisar aqui, não. Só os pequeninos ali, ó. Presta atenção, Link. É pra gente pôr a toca igual. É pra gente pôr a toca igual. Link, o poeta... Perfeito. Perfeição. Tá, na verdade, calor até demais, assim, pro jeito que eu estou vestida, porque tá fazendo sete graus positivos, e eu tô de casaco pra menos trinta, né? Mas tudo bem. Esse lago aqui, maravilhoso, com as montanhas de fundo, chama Alta Lake. Ele fica mais ou menos uns sete minutinhos do centro de Whistler, então faz parte da cidade, praticamente. Aqui na região tem três lagos, pelo que eu me lembre, que são grandes, assim, famosos. Tem esse Alta Lake, tem o Green Lake, que a gente já foi uma vez, e tem um menorzinho que chama Lost Lake. Então a gente vai fazer um rolezinho por eles, mostrar pra vocês essas belas paisagens de fim de inverno, né? Porque tá tudo derretendo já. E aí esses lagos aqui, eu não sei se é esse ou se é o Green Lake, eu acho que é o Green Lake pelo nome. No verão, quando ele descongela, ele fica turquesa, que nem... Mais ou menos que nem Lake Louise. Não é igual, mas é mais ou menos a mesma cor, assim, é bem bonito. Sabe, você se atolou. Tadinha, ela atolou na neve. Coitada, amor. Ela foi de poder. Ela se atolou. Ó, aqui tá avisando que é pra você nadar, por sua conta e risco, tá? Ali naqueles buracos de água congelada ali. Tem de doido pra tudo, né? Tem doido pra tudo, né, meu filho? Ai, meu Deus, tá escorregando muito aqui, porque tá derretendo gelo. Olha o que temos aqui. A belíssima placa de urso. Um lembrete de que aqui tem urso, né, ó. Bear safety. Nunca chegue perto de um urso. Nunca corra pra fugir de um urso. Você tem que ficar calmo e ir andando pra trás, entendeu? Bem devagar. Não deixar nenhum tipo de comida e deixar os cachorros na coleira, pela segurança deles. Outra dica pra você que vai viajar com pet é um negocinho desses aqui, ó. Você deixa assim. Ele vem assim. Aí você abre. Deixa no carro um negocinho desse pra poder colocar água pros fedidos. Peraí que tava meio sujo. Quem quer água? Aí eles tão no porta-mala, porque eles tão com as patinhas sujas. E aí o senhor Thiago não quer essas patinhas sujas no bloco de couro dele. Exatamente. A gente veio parar aqui num outro lago. Na verdade é um laguinho menor. Só que olha que legal. Aqui em volta tem umas casinhas. É um pier aqui. Um pier. E aí o pessoal vem aqui com os barcos. Entendeu? Eu não sei necessariamente falar isso. Não sei. Nunca usei essa palavra na minha vida em português. Já falou de barco alguma vez na sua vida em português? Não. Não. Pois bem. Aqui o pessoal sai com os barcos. E aí ó, aqui tem essa vista super feia aqui das montanhas. Tá vendo que aqui tem várias casinhas, ó? As casas ficam aqui atrás, né? E aqui é a parte de trás delas. Que dá no lago. Inclusive uma galera ali deixou até umas cadeiras, ó. Umas cadeiras pra relaxar. E aí se eu tivesse vindo aqui, tipo, um mês atrás, eu poderia usar esse lago aqui pra andar de patins. Só que agora infelizmente já não tá muito segura. A gente até perguntou pra uma galera que tava aqui e eles falaram que não tá muito segura agora pra adultos, né? Aqui, gente, a realidade da neve. E depois que ela começa a derreter, vira isso daqui, ó. Olha esse lamão. Olha este lamão. Bonito, né? Agora nesse finalzinho de tarde, a gente veio aqui no Rainbow Park, que tem essa vista aqui, ó, pras montanhas. Peraí que não tá dando pra ver. Ó. Tem essa vista maravilhosa pras montanhas. Aqui é o lago, o Green Lake. Tá todo congelado, ó. Mas também já tá dando aquela derretida, entendeu? Não tá 100% seguro também, não. O link foi procurar a parte que não tem neve. Quem é esse gato de amarelo carregando um cachorrinho? Não tá. Ó. Não. 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 A gente veio inclusive aqui nesse parque, quando a gente veio pra Whistler, a última vez que foi antes da pandemia E tinha um cara que trabalhava aqui, que ele falou que naquele dia ou dia anterior, alguma coisa do tipo, eles tinham visto o urso aqui Então aqui realmente tem urso, inclusive olha ali, tem um urso atrás do Thiago Vocês estão vendo? O urso ali, olha A mãe de carrega nas cria com freio Congelando a pata dos dois Yeah, I won't let you down 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 Na frente dos restaurantes aqui é assim, a galera deixa os negócios de fazer snowboards A chata do restaurante ataca novamente Você não vai me zoar? Nem preciso não, seu prato já te zoou Eu não preciso me zoar O Thiago pegou um, o que é isso? É uma pasta com lobster Como é lobster mesmo? Lagosta 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 Eu não vou comer um negócio de salada né gente Não Vou comer dois cheesecake A gente pediu um cheesecake, New York cheesecake, que é tipo clássico e um de chocolate E daí a gente vai dividir metade pra cada um né amor? É Para de comer uma mesa agora A gente foi jantar aqui nesse restaurante Aqui tem um negócio pra você limpar as suas mãos E aqui a velhinha, a noite Que fica parecendo o Natal, ó Muito bonitinho O celular novo do Thiago, ó Tem uma única coisa que eu achei incrível Que é esse modo de mudar o negocinho das luzinhas, ó Ficou os coraçãozinhos, ficou perfeito Amor Essa é a melhor função do seu celular A carência faz milagres Assista no colo, recebendo carinho na barriguinha Quem é você e o que você fez com a minha cachorra? Bom gente, já estamos aqui no hotel Eu estou finalizando a edição do vídeo de hoje Então vou aproveitar também pra gravar a finalização do vídeo Enfim, amanhã a gente vai embora E aí eu gravo pra vocês também o nosso dia E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje De acompanhar um pouquinho da nossa viagem aqui pra Whistler Foi muito bom sair de casa um pouco Ver coisas diferentes Ver um pouco de natureza Os doguinhos também Cansar um pouco eles Pra eles fazerem alguma coisa fora de casa Inclusive estão aqui capotados Exaustos Nós todos estamos É isso Beijos E eu vejo vocês amanhã aqui no canal No mesmo horário Outro Eu vou vender you down Eu vou vender you down